Música Olá amigos, gostaram de tudo bem? Luke Shot estão trazendo mais vídeo comentado para vocês Espanhol 10 barra 10 meus amigos Bom galera, Luke Shot aqui Então o vídeo de hoje galera É que essa arma aí é Vector Bom, é uma arma que tem muita gente pedindo pra jogar com ela de vez em quando É uma arma que eu não gosto pra mim, na minha opinião É uma arma que está acima das outras É uma arma pra mim não competitiva Tinha que ser um pouquinho nerfada, mesmo sendo gold Mas eu não gosto dela É opinião minha galera Opinião é que nem cabelo Uns tem, outros não, entendeu? Então galera, então bora lá A Vector aqui ó, tá com essa skin de meleca transparente Meleca fantasmagórica Também tem a G18 aqui Que merda é essa? Agora que eu vi a skin que eu tô nisso aqui mano Olha a cara do mauca ali Tem um flashbang aqui, show Os punks ali padrão E o boneco padrão também Então bora lá pro vídeo galera E pra partida Fui Bom, já estamos a partida aqui já no Office Aí vocês ficam perguntando Pô, Luke Shot, você só grava no Urba aí no Office? Bom galera, se eu gravar em outro mapa o Moto G explode Calma, vocês estão vendo, tá travando já Começou a andar sozinho ali, padrão Deixa eu botar um migrão ali que deve ter um cara ali ó Falei, sempre vem Sempre tem um bucha pra aparecer naquela porta Mas vai vir outro aqui ó Ó, só aguardar Olha ele ali ó Ah, quase peguei um pixel aqui mano Que pixel quer ser? Opa Parece que você foi driblado meu amigo Parece que você foi driblado Tem dois neguinhos aqui ó Dois neguinhos aqui ó Três São três São três É triple É triple, é triple Valeu triple, valeu triple Ó, outro aqui ó Padrão Não, não Pensei que ia morrer Matou vivo ainda Deixa eu recarregar a vida Ó, flashzão aqui em cima ó Ó, tática Não cegou ninguém Pelo amor de Deus Caraca Só matei um Caramba, que mentira Que isso velho Era pra morrer uns 90 ali mano Beleza, tranquilo Ó, cara aqui Opa Opa Meu Deus look shot Você errou quantos tiros mano Errou 5 mil Eita Sai, sai Tá preula Tá preula mano Morte dupla ali Show, padrão Vou sair ruxando Sai metendo a cara então Vou matar meus irmãos Vou matar um maluco Tá cheio de nego no meio Ó ali ó Calma Calma Matei padrão Recarrega Agora tem nego aqui no corredor hein Nego no corredor Falei Padrão, assistência Show Tem a granada aí Cuidado com a granada Matou, tá vindo um cara aqui Agora tá vindo um cara aqui O cara vai morrer Mas o cara já morreu mesmo Já mataram o maluco aqui Ó, tem outro ali Tomou ali na cabeça Agora ele vai dar respawn aqui ó Ó, ó Falei, falei Eu conheço o respawn meu amigo Eu conheço o respawn desse mapa Meu irmão Seu respawn todo rapaz Já falei pro cara Agora o cara vai dar respawn Lá nas minhas costas Mas eu vou ignorar Vou ignorar Aqui ó, padrão Padrão, agora volta Recua, recua Agora nós vamos dar a volta Lá do outro lado ó O cara vai vir aqui ó Opa, deu respawn ali Sacanagem, sacanagem Repawn daquele maluco Se o cara virar vai dar merda O cara não virou Graças a Deus Agora recarrega show Tá dando um lag absurdo meu irmão Tem um cara no corredor aqui parado Fazendo sei lá o que Desgraçado mano Tava camperando Miradão ali Eu não reparei Demola, demola Mapa padrão 14 barra 3 já Que isso Que isso, que isso, que isso Um monte de gente deu respawn aqui Meu Deus Sai Que isso Mano, muita gente deu respawn Do meu lado do nada Se vocês olhar no mapa ali Voltar no vídeo aí Olhar no mapa Vocês vão ver que eu não tô mentindo Ó, double kill Calma, calma, calma Calma, calma Calma Mataram o cara Boa, recarrega agora Meu irmão Assistência 24 Aqui o teu cara não tira Meteu o cara aqui do meu lado Aqui vai morrer agora Morreu maluco Assistência de novo Contaram como eu morte Tem gol lá no meio Agora tem nego No meio Tem nego No meio Tem nego Tem nego Aqui, tem nego Aqui, tem nego Aqui, eu matei mais um Agora, bata, bata, bata Pelo amor de Deus Meu irmão Tá cavalo maluco aqui Tá show, tá show Agora tem nego aqui no corredor Já bota o mirão Aqui, já bota o mirão Vem que ele tem nego Aqui, ó O cara tá ali Tá de M60 Agora puxa isso aqui Puxa a G18 O cara tá aqui Tá aqui Tá aqui Agora recarrega Pega famas dele do chão Pega famas do chão Mete bala nesse cara aqui Agora, meu irmão Agora o bagulho ficou doido Pega as vals Calma, calma Agora deixa eu voltar lá Pega a Mevecto Pega essas vals aqui mesmo Aqui, ó Vecto Achei a Mevecto de volta Peguei a Mevecto Recarrega Tá vindo um cara ali Ó, eu vi o cara Eu vi o cara Eu vi o cara Mete o mirão Ele não me viu Acho que ele me ignorou Ele me ignorou Então mete o mira Mete a mira Ó, o cara morreu Deu o pulinho do Mario Deu o pulinho do Mario Agora ignora os malucos dali Tem uns cara aqui Agora no meio de MJ4 Aqui, MJ4 Aqui, peguei mais um Meu irmão Tá cavalinho Tá gostosinho de jogar Tá gostosinho de jogar Essa partida Recarrega Tem nego lá no corredor Agora bota a mira Bota a mira Pega, pega Double, 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 double É double kill Meu amigo Meu amigo É double kill Mete o mirão O cara de MJ4 Aqui então Vou pegar o pixel Não consegui pegar o pixel Agora recua Tem nego lá no meio Agora nego dando a volta Aqui em mim Não tem ninguém lá Ignora Luke shot Volta, recua Taca o flash na porta Errou o flash Vida aqui Morreu É double É double, é double kill Minha gente É double kill Peguei um double aqui Gostosinho Então bora Dá aquela rushada Tem nego lá no meio Agora hein Nego lá no meio Calma Ignora Finge que eu não vi Eita Vai dar merda Sai, ignora Recua, recua Calma Calma Tem nego aqui Padrão Padrão Ajuda o cara aqui MJ4 Morreu Peguei, peguei Opa Tem nego aqui Na minhas costas agora Peguei Peguei mais um Vai, vai, vai Pode, pode Boa, look shot Fugiu gostoso Fugiu gostoso Agora recua Procura Não tem ninguém aqui Não tem ninguém no meio Tem nego no meio Tem nego no meio Falei, falei Sempre tem Morreu Peguei mais um 15 15 KS Será que sai nuke Será que sai nuke Eu não sei Minha munição tá acabando Eu estou nervoso Não sei o que faço Calma, look shot Agora vamos lá no meio Vamos ver se tem nego lá Bota a mina Vai com calma Vai no pixel Meu irmão vai no pixel Pera aí Vamos ver se tem alguém aqui Não tem ninguém não Opa 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 Eu vi, eu vi Eu vi o vagabundo Acha que eu não vi, né Calma Recarrega Tá, tá vindo sim Calma, agora foge Look shot Você fez merda Errar esse tiro Taca o flash Olha as costas Joga o flash Se cegar não as voltas Se cegar não as voltas Não cegou Acho que tem escutado com o almoço Tá vindo um cara aqui Vem o G4 Calma, recua Recarrega Não Que merda, velho Tava tão perto Aff Aff Pegamos o dobo aqui Calma, calma Tem mais gente Mata o cara Puxa a G18 Tem um cara descargar aqui Ah, granada Granada pra zoar Meu irmão Assistente cotada como morte Passou um cara vazado Opa Dá um jump Lindo jump Tem um cara ali Solado, moleque Solado, moleque Recarrega Tem um cara lá no corredor Padrão no corredor Ele tá ruxando Tá ruxando Tá ruxando Tá ruxando Toma Toma Assistente cotada como morte Show, 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 show Bora, vambora Vambora, vambora Vambora Tem dois meios Dois meios Tem um aqui Tem um costa Tem um meio Tem um na frente Tem um na esquerda Tem um na direita Tem outro ali Tem outro ali Padrão, padrão Tá ruxando Não morreu Tá ruxando Vai morrer Vai morrer agora Vai morrer agora Toma, toma, toma Toma, toma Opa É É O Moto G aqui Ele deu uma falecida Padrão, meu irmão Só sei que entrou Olha quanta assistência Quanta coisa apareceu Lê ao mesmo tempo Cara 38 barra 5 Perdi um nuke Quase nuke Quase nuke E o nuke é ser lindo Ainda por cima, mano Olha o cara ali, ó Toma Solei mais um Calma, recua Ó, aqui, ó Toma aí Varei, varei Peguei uma assistência Consegui pegar uma assistência Tem um cara lá no corredor Aqui, ó E, 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 e Opa Opa, matei O Moto G quase faleceu Na frente do cara Mas ainda tá aguentando Tá vivo ainda Vamos dar a ruxada aqui no meio Ver se tem nego no meio Calma, Moto G Aguenta 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 aqui, ó Falei Sempre tem burro Sempre tem porco Sempre tem porco Sempre tem porco Recarrega Padrão, o cara aqui Vai tomar a facada agora Mataram Não deu tempo de dar a facada, não Então bora Agora tem nego lá no meio Tem nego aqui nesse corredorzinho, ó Pula aqui, ó Peguei Calma aí Tá carangranado aqui Nossa, não morrei Tô vivo ainda Tem um cara aqui, ó Eita Goku, mano Tem um Goku na partida aqui, véi Internet do cara Pelo amor de Deus, véi O cara sumiu, véi Calma, tem um cara de MG4 aqui O cara que tirou meu nuke Filha da mãe Não Não Af 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 Toma a faca Quê? Que mentira, mano É que o Moto G tá travando Se o Moto G não trava Eu mato esse cara, mano Pô, Moto G Pelo amor de Deus também Tu é brincadeira não, hein, cara Vixe Bora lá Porque fica entrando e saindo gente da sala O Moto G ele não aguenta Ele trava Entendeu? Ó o cara não conseguiu entrar na porta, mano O cara não conseguiu entrar na porta, mano Pelo amor de Deus, mano Deu pena desse cara Matei, recarrega Segura, espera recarregar Vai vir um cara aqui agora Falei, ó Sempre vem Vai morrer pra granada dele, ó Quase morreu Deve estar ralpado Tá ralpado Nem isso tava Ô Moto G Moto G Pelo amor de Deus, cara Só sabe travar, mano Sabe fazer outra coisa não Além de travar Ah, travar Boa Calma Ai, sai, sai, sai Pulou Moto G Ah tá Porque a partida acabou Calma Bora 47 barra 7 Galera Essa foi a partida aí Espero que vocês tenham gostado da partida Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Faltar 100 inscritos 100 inscritos Pra chegar a 4 mil Ou já chegamos a 4 mil Não sei, né Mas mesmo assim, galera Obrigado por assistir o vídeo Como eu já falei Deixa o like Se inscreve no canal Passa nos parceiros do canal E valeu Falou Até mais Quique Quique Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON